No ar, podcast FURB-FM. Olá, ouvinte! Nosso bate-papo de hoje é sobre processo civil. Por isso, recebemos aqui no estúdio o professor Leonardo Beduschi, que é coordenador da Especialização em Direito Processual Civil oferecida pela Universidade Regional de Blumenau. Não sei se você sabe, mas o Código Civil Brasileiro tinha mais de 70 anos e foi atualizado em 2016. Eu e o professor Leonardo conversamos sobre essas mudanças, sobre como a tecnologia está modificando a rotina dos operadores do direito e também sobre a especialização da FURB. Professor, seja muito bem-vindo. Queria que a gente começasse explicando para o nosso ouvinte do que trata o Código Civil. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre a nossa pós-graduação em Direito Processual Civil. E nós tivemos, em 2019 e 2020, a primeira turma da pós-graduação em Processo Civil e foi um sucesso muito grande. Os meus alunos do curso ficaram muito satisfeitos. Nós conseguimos trazer vários professores de renome nacional para dar aula na nossa pós. E nós encerramos a primeira turma. Então, agora nós vamos lançar a segunda turma da especialização. Desde que eu entrei na universidade como professor substituto, eu já imaginava a necessidade de nós criarmos um ambiente para discutir as reformas e as atualizações do Código de Processo Civil de 1973. Nós tínhamos essa lei desde 1973 e ela exigia uma atualização. Essa atualização, ela levou mais ou menos em cinco anos para ser realizada e se concretizou no Código de Processo Civil que nós temos hoje em dia em vigor, que entrou em vigor em 2016. Foram mudados tantos institutos, nós tivemos tantas alterações, que o melhor ambiente, o melhor local, a melhor forma para o profissional do direito se atualizar é uma especialização. E, para ser mais exato, a especialização da Universidade Regional de Blumenau, que nós envidamos todos os esforços para oferecer o melhor curso possível nessa área. Dentro dessas atualizações que aconteceram ainda lá em 2016, você poderia destacar algumas que são mais relevantes e que realmente fizeram a diferença na vida das pessoas? Todo o processo judicial não penal, Então, veja, eu estou falando de uma imensa quantidade de processos no Brasil, tudo que é não penal vai ser influenciado pelo Código de Processo Civil. Isso é muita coisa, isso impacta diretamente na vida do advogado, isso impacta diretamente na atividade do juiz, dos funcionários públicos, do Ministério Público. Então, é uma lei de extrema importância no Brasil hoje. Especialmente considerando que nós temos um número muito elevado de processos judiciais no Brasil. Esse número passa de 100 milhões de processos. Então, conhecer as técnicas, conhecer os institutos, conhecer aquilo que o Código de Processo Civil regulamenta, é uma questão fundamental para a vida de qualquer profissional do direito. Olha, o que mudou com o Código de 2015, que entrou em vigor em 2016, foram vários institutos, vários. A execução, que é a fase de realização do direito, ela foi bastante alterada. Os recursos, a realização de audiências, a previsão da prática de atos pela forma eletrônica. Certo? Então, nós temos aí várias modificações, várias alterações que impactam a vida do profissional e que todas elas são abordadas na pós-graduação em direito processual civil. Uma das mudanças, me corrija se eu estiver errada, foi em relação às audiências de conciliação. Como isso impacta na vida de quem está trabalhando com direito e também de quem está participando do processo? Esse tipo de medida evita a judicialização? O Código de Processo Civil, ele incentiva muito a conciliação e a solução dos conflitos pela via não adversarial. Nós podemos até dizer que o Código, ele positivou, ele trouxe para a lei o chamado sistema multiportas de resolução de conflitos. Ou seja, diante de um conflito, qual é a melhor forma de resolvê-lo? É o poder judiciário? É a atuação de um mediador? É a atuação de um árbitro? É a atuação de um conciliador? Isso pode acontecer tanto no poder judiciário como fora do poder judiciário. E essa regulamentação o Código trouxe. E essa talvez seja uma das modificações mais importantes e que precisam de mais estudo e de mais meditação e de mais debates no Código de Processo Civil. que não é voltado apenas para a resolução do conflito da forma litigiosa. Então, podemos colocar assim, entre aspas, ele não é voltado apenas para a briga judicial. E o estudo dessas técnicas, ele é muito importante e nós teremos uma professora que é uma grande especialista nessa área que vai ministrar a matéria correspondente aos meios adequados de resolução de conflitos. Ah, por falar na professora, você poderia também contar para a gente como vai ser o corpo docente dessa especialização? Na primeira turma, nós tivemos a aula inaugural com o professor Cássio Scarpinella Bueno, da PUC de São Paulo, e a conferência de encerramento com o professor José Miguel Garcia Medina. Os dois são grandes processualistas, grandes profissionais da área e nos alegraram muito ao aceitar o nosso convite. O professor Cássio, inclusive, ele falou aqui presencialmente, em fevereiro de 2019 e após foi encerrada já no curso da pandemia do Covid-19 de forma mediada por tecnologia. Mas são grandes nomes. Além deles, nós tivemos o professor William dos Santos Ferreira, de São Paulo. Nós tivemos o professor Ricardo Alexandre da Silva, de Curitiba. Então, são nomes que, para quem conhece o estudo do processo civil, eles são extremamente importantes, extremamente conhecidos. E nós queremos repetir essa equipe toda na segunda turma. Aproveitando o gancho, como tem sido a pandemia aí para o profissional de direito? Que tipo de atualização está sendo necessária a partir de agora para esse profissional, ainda mais tratando diretamente com essas novas tecnologias? A pandemia ofereceu desafios extras para todos. Para o professor universitário, para o professor da pós-graduação, para o advogado, para o juiz, enfim. Em relação ao direito, nós tivemos desafios incríveis. A Universidade Regional de Blumenau, ela, durante a pandemia, ela não parou. Isso é algo muito importante, porque assim que nós tivemos a paralisação das atividades, imediatamente nós migramos para as plataformas digitais. O mesmo aconteceu com a pós-graduação. Nós tínhamos aula presencial, as aulas foram presenciais até dado momento, e, dali em diante, todas elas passaram a ser mediadas por tecnologia. Uma das disciplinas da especialização, ela trabalha justamente a influência da tecnologia, dos avanços da informática, da inteligência artificial na vida do profissional que atua no processo civil. Essa disciplina é chamada Atualidades no Processo Civil, e ela é focada justamente para auxiliar o aluno a enfrentar melhor, a conhecer melhor a normativa e as formas pelas quais se aplicam esses institutos. É maravilhosa mesmo, né? Porque parece que nós viramos uma chavinha, e nós mudamos verdadeiramente a forma de fazer tudo na vida, né? E aí o direito, com certeza, está incluído nesse mote aí. Além desse, quais são os outros temas que vão ser abordados? Nós teremos uma disciplina voltada aos meios de impugnação das decisões judiciais, né? Recursos e ações autônomas, que é o professor Pedro Miranda de Oliveira, que vai ministrar da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos uma disciplina que é a Teoria Geral da Prova e Procedimentos Probatórios, que é o professor Willian dos Santos Ferreira. A execução e cumprimento de sentença é o professor Francisco Rodrigues Neto, da Federal de Santa Catarina. E sempre nós buscamos, no desenho da pós, nas suas disciplinas, contato com o professor que tenha o maior grau de especialização e o maior conhecimento daquela temática para poder trazer para os nossos alunos o que há de melhor nessa área hoje no Brasil. Então, a nossa preocupação é sempre com a qualidade, sempre com a atualidade dos temas, né? E o desenvolvimento de uma pós-graduação que satisfaça integralmente o nosso aluno. Estamos caminhando para o final da entrevista. Agora, eu gostaria que o professor comentasse para encerrar quem pode se inscrever nessa pós. O processo civil, ele acaba atingindo todo aquele que atua no processo no Brasil. Então, o nosso curso, ele é voltado para todos os profissionais do direito. Advogados, servidores públicos, juízes, promotores, pesquisadores, enfim, todo aquele que quiser ter um contato com o que há de mais novo e melhor no processo civil, eu sugiro que busque o nosso curso de pós-graduação que eu tenho certeza que vai ficar muito satisfeito. A primeira turma encerrou-se agora, final do ano passado, e nós vamos agora dar início à segunda turma. Eu acredito que até abril, maio, nós já vamos ter as inscrições e já a aula inaugural para dar início a esse estudo. Para saber mais detalhes sobre o tema, você pode acessar www.furb.br barra cursos. Roteiro e locução Camila Bulhosa, edição de áudio Guilherme Vailati. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com barra furbtv e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira na furb.fm 107,1. E aí E aí